Tudo que eu queria Eu tô todo bubo com aquele seu jeito Pensando num jeito de te conquistar Não ter você não é viver É bom quando é assim Você olhar pra mim e diz um sim Não ter você não é viver É bom quando é assim Você olhar pra mim e diz um sim Tudo que eu queria era te namorar Mas eu ficava enrolando e não podia contar Tudo que eu queria era te dar um beijo Mas você não sabia que era o meu desejo Tudo que eu queria era te namorar Mas eu ficava enrolando e não podia contar Tudo que eu queria era te dar um beijo Mas você não sabia que era o meu desejo A gente sentado naquele lugar Rolando uma música tocando um olhar E eu tô todo bubo com aquele seu jeito Pensando num jeito de te conquistar Não ter você não é viver É bom quando é assim Você olhar pra mim e diz um sim